Gente, olha o fogão foi aprovado, tá no 35 aí ó, esse fogão é o modelo L, ele era direto aí, aí é, meu menino fez mais, mais Maria, ficou no 30 viu, a ideia foi minha, olha, tem uma coisa, o bicho, sim olha, e o carreteiro já tá pronto, olha aí, é só tirar agora, do fogo, colocar um pouquinho de cheiro verde, do tempero que vocês preferirem, aí tá bom, fogão rei tá, nós vem só pra testar esse fogão, pode ver que tá aprovado, testado é aprovado, aqui, pra vocês verem, ele tá no 35 aqui ó, e a segunda boca é assim, olha, olha, a segunda boca, olha, isso é feito numa chapa de cimento, sem fumaça, não fumaça mais de jeito nenhum aqui dentro de casa, era um fumaceiro grande, provado, testado é aprovado o fogão, viu, aqui a chaminé dele, aqui ó, foi feito bem caseiro mesmo, isso era de uns, espelho de cama, espelho de uns espelhos, de umas pernas de mesa, essas mesas de cimento, de mármore, foi tirado e foi feito, foi emendado as partes aí, foi feito, ó, primeira, o segredo desse fogão também gente, aqui ó, porque ele tem uma greia aqui embaixo, aí a cinza, fica só a brasa aqui, ele não segura a cinza aqui, a cinza, ele cai aqui ó, entendeu, a cinza ele cai aqui, embaixo nesse reservatório que ele tem aqui embaixo, você pode ver, o modelo dele ó, a frente dele é aqui, e ele cai, aqui embaixo, entendeu, valeu, esse, é o vídeo do fogão, a gente testando ele, com o arroz carreteiro, você me desculpa, porque isso aqui nós estamos no sítio, viu, isso aqui é a casa do sítio, isso aqui é só a bagunça do sítio mesmo, só o fim de semana que a gente vem pra, saborear alguma coisa aqui no sítio, valeu, com a lige You Unt ли te deu isso? você não sabe temple, ele acho que é um centrofel, eu tô amando não kan告inha,